Por que o Francisco não gosta do Neymar? Eu mesmo gosto, não tem isso não. Tu gosta dele? Eu gosto, gosto do Neymar. Vamos lá, esse aqui é o David Jones. Olha, cara, olha, por que 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 acontece? Eu não aguento mais a EA Games! Os franceses não curtem o Neymar de jeito nenhum. Ah, calma, isso é... Vamos lá. O Neymar no PSG, a minha análise... O que é essa moça aqui que eu não sei? Sim, Isabela Pagliari. Ela provavelmente, né, tá no Flow Sport Club, ela deve ser do esporte, né? Os franceses não curtem o Neymar de jeito nenhum? Ah, calma, isso é... Vamos lá. O Neymar no PSG, a minha análise que eu falo pra todo mundo, é o seguinte. O Neymar chegou no Paris Saint-Germain, mas como o jogador mais caro da história, né? O nome é a Torre Eiffel, 222 milhões. A francesada ali, Paris, né, vai, Paris. Paris, o parisiense, do centro mesmo, não tô falando da periferia, ele não é muito ligado em futebol. Eles nunca gostaram muito, né? A França é um país, sim, do futebol, mas não a galera engravatada, tarará, tarará. E aí, quando o Neymar chega com toda essa pompa, nome na Torre Eiffel, gera uma frustração um pouco no francês, e até um pouco, assim, quê? Ele nem é francês! Nome na Torre Eiffel, tal. Ah, sem contar também, né, cara, que não é como se o PSG tivesse uma baita história na França, né? Tipo, não é como se fosse um Neymar indo pra um Real Madrid, indo pra um... Se bem que depois do Barcelona não tinha convencido, se ele fosse o Real Madrid, a ser troles. Mas, tipo, não é ele indo pra um Liverpool, pra um... Pra um Bayern de Munique, se bem que Bayern também, sei lá. É tipo, foi PSG, sabe? Um time meio... Meio boy, né? Ah, chegou já com esse status more. O problema do Neymar com o Paris Saint-Germain foi o seguinte, quando ele chega, não se estabelece a hierarquia dos pênaltis. Eu lembro muito porque também a Isabela, mais uma vez, causou. Ah, o Cavani bate... Porque foram vários jogos que o Cavani, na época, era o batedor oficial, batia o pênalti do Neymar quietinho. Teve um jogo, acho que foi contra o Lyon, o Neymar pediu pra ele bater. E o Cavani, não. E aquilo ficou exposto, né, ao vivo, na câmera. O jogo pra todo mundo, o mundo rodou a imagem, o mundo todo. Onde o Cavani nega, o Neymar é vaiado por ter pedido isso. E o Neymar se dá aquele jogo muito mal. Ali foi assim... E se eu não me engano, ele tinha feito três gols. Teve um pênalti que ele bateu, ele marcou quatro gols, eu acho. Teve um pênalti que o Cavani deixou, ele bateu, ele marcou quatro gols e a galera vaiou. O time do PSG vaiou, o cara que marcou quatro gols, mano. Tá, tudo bem. Eu acho que, eu não sei se vocês já perceberam também, cara, que o Neymar, ele teve uns desníveis de personalidade. Tipo, ele começou no Santos, ele era bem humilde, aí foi ficando arrogante, pá, foi pro Barcelona. Bem humilde, 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 humilde. Por que que ele era humilde? Porque ele não era o protagonista, né, o Messi tava acima dele. Ele foi pro PSG, ele meio que voltou a ser arrogante por um tempo. Aí em 2018 ele virou piada por causa da Copa. E o Ibapê que jogava com ele, ganhou a Copa e meio que ele perdeu o protagonismo. Aí ele já falou, ah, que se foda. Se bem que foi pra final, né, da Champions de 2020, um grande abraço aí pro Neymar, grande amigo. Vou falar começo do fim, mas aquilo ali causou uma sensação no Neymar horrorosa. E pro francês, vendo aquilo, metade falava assim, uai, que ele acabou de chegar, acha que vai bater pênalti. Gente, é uma premissa básica do futebol. Eu trabalho com futebol desde 2009. E eu conheço muito. Então eu sei que essas coisas, que são detalhes, né, aparentemente, tem que ser resolvida antes. Na hora de você estar assinando ali o contrato, beleza. Ó, o Cavani, que é o batedor oficial, mas o Neymar chegou pra ser o carro-chefe do time, o líder do projeto. Então como que vai ser? O Neymar vai bater pênalti? Eles não decidiram isso. Depois das situações que eu fui acompanhando, porque eu sigo o PSG no dia a dia, eu vi que isso... Cara, mas é que o cara também esquece da personalidade do jogador, né? O Cavani não ia deixar. O Cavani não falou, não, eu que bato, o cara acabou de chegar aí. Vai tomar no cu dele. Eu vou bater a porra do pênalti, cara. Tô aqui há mais tempo, sou o batedor, por que que eu não vou bater? Se você quiser bater falta, vai lá bater aquela porra da falta lá. Se eles sofrerem o pênalti, aí eu dou a bola. Mas eu que bato nessa porra aqui. Ele pode ter dito também, ele poderia ter essa reação, que foi essa a reação, na realidade. Causou já, antes da merda, eu vi que tinha causado já um problema. E aí eu perguntei na coletiva pro técnico na época, o Unai Emery, e falei, Unai, então, você vai decidir como que vai ser a questão dos pênaltis? Ele, não, os jogadores, eles são maduros, eles vão resolver entre eles. No jogo seguinte, foi a bosta aí que aconteceu no Lyon. Ou seja, não é assim, entendeu? Se não existe ali uma ordem, a diretoria, sentar e conversar, você vai expor os jogadores. Você vai expor, é que nem vamos expor vocês dois aqui. Pô, quem apresenta? Não sei se eles resolvem. Pô, mas você quer apresentar. Ele, entendeu? Aí você vai expor coisas que deveriam ficar internas e você dá um tiro no próprio pé. Porque é o time do Paris Saint-Germain cheio de craques, dinheiro e tal. Aí o francês, depois dessa situação, começou a achar o Neymar, ai, mimado. E aí o Neymar acabou se lesionando, tiveram várias lesões, perdeu muitos jogos. As pessoas começaram a fazer conta de quantos jogos. Cara, ele tava indo muito bem, não sei se vocês lembram. Ele tava indo muito bem, eu acho que em 2017, 2018. Que aí teve, que o Neymar tava jogando pra caralho na Champions, pelo PSG. Aí teve Real Madrid e PSG. E aí ia ser o grande embate entre Neymar e Cristiano. O Neymar tava jogando melhor que o Cristiano. E o Cristiano Ronaldo marcou dois gols, cara. E com o Neymar jogando melhor, tá ligado? Ele marcou dois gols de cone. Mas, pô, é o Cristiano Ronaldo, né, velho? Ele é um baita cone. Tá falando de futebol, cara? Eu sou o Casimiro, rapaziada. E o Neymar tava fora. Quanto ele custava por jogo no PSG. E aí, como o valor dele foi muito alto, né, pra ele chegar no Paris Saint-Germain, a expectativa é que fosse a altura do que investiram nele. Só que ele foi, ele teve lesão, lesões, né? Então, o Neymar perdeu muitos jogos do PSG, né? Tem até um dado que ele jogou só 50% dos jogos desde que ele chegou, por conta das lesões. Então, o Neymar, quando ele chegou naquela situação, ele viu que, meu, ele não tava feliz no PSG, ele pediu pra sair. Vocês vão lembrar daquela novela Barcelona, Real Madrid, fica ou não fica? Ele pediu pra sair, ele não conseguiu sair e ele ficou. Ele ficou, ele é profissional e falou, beleza, tô aqui, vou continuar, vou jogar. Daí, ele até falou numa declaração, ah, é como se fosse estar brigado com sua mulher. Você tem momentos ruins, mas estão aqui. E o Neymar tava respondendo em todos os jogos. Todos os jogos, o Neymar... No jogo de volta, ele já marcou um gol de vôleio. ...de esse dia, nos últimos segundos. E a torcida vai andando, o Neymar, o Neymar fazendo gol de bicicleta, gol de não sei o que, e decidindo o jogo. E essa temporada foi a temporada do Covid. Mas foi a temporada que o Paris Saint-Germain chegou até a final da Liga dos Campeões. Então, o Neymar tava de mal com a torcida, a torcida tava pego, mas foi a primeira temporada que o Neymar ficou, que ele conseguiu levar o Paris Saint-Germain até a final da Champions. Ele fez o gol contra o Dortmund, que classificou o Paris Saint-Germain pras quartas de final. Aí teve a pausa, o Covid, depois teve a Super Champions. E o Neymar joga muito aquelas Super Champions. Ele não faz gol, mas ele carrega o time nas costas. E ali, ele levou o time pela primeira vez na final da Liga dos Campeões. A torcida abaixou a cabeça e falou, ok. Mas aí, depois, perdeu 2021. Na final, a galera meio que deu uma abaixada de cabeça. Mas depois, porra, já a segunda não levou. Aí agora perdeu de virada pro Real Madrid. Aí agora estão odiando o Neymar de volta, cara. Mas eu amo o Neymar, cara. Grande abraço aí pro Neymar, grande amigo. Gostei dessa moça Isabelle Pagliari. Um dia quiser fazer um react com nós aí, só coloca o nós aí. Comenta aqui embaixo. Nossa equipe entra em contato.